Entenda uma coisa, narcisistas e abusadores, eles vão sempre trabalhar com a dúvida. Ela não quer solucionar o negócio, ela não quer solucionar a questão. Ela quer que o pau caia a folha. Ela gosta é da dúvida, ela gosta do confronto, ela gosta de ver a outra pessoa desconcertada, descompensada. De um problema vai gerar outro problema, de outro problema vai gerar outro problema, e de outro problema vai gerar outro problema. Não adianta você ficar achando que você vai resolver isso, porque eles não querem, não tem diálogo, não tem a comunicação assertiva. Fica do lado de gente grata, gente que abençoa, gente que, entendeu? Que vê a vida por esse viés. Às vezes a pessoa é muito legal, mas não encaixa no nosso mundo, né gente? Não é porque todo mundo é legal, que tem que entrar na nossa casa, que tem que comer nossa comida, que tem que ser nosso amigo. Tem muita gente legal que eu não conto a minha vida, tem muita gente legal que eu não ando junto. Porque a pessoa tem que ser mais que legal, ela tem que ter princípios, valores, comportamentos, tem que ler o mundo, tem que ter caráter, tem um monte de coisa que está mais profundo do que alguém legal, do que alguém bonito. e aí você cruza com seus valores, com seus princípios e você pensa assim, será que encaixa no meu mundo? Mas você só pode discernir alguém se você consegue discernir a si mesmo. Você só pode começar a separar as pessoas no momento que você sabe quem você é. Pedra ou feijão? Você tem que decidir que lado que tu vai, tem que decidir qual bolo que tu entra, qual grupo que tu entra, e pensar, é pedra ou feijão? Vamos fazer esse exercício daqui pra frente? É pedra ou é feijão? Vamos aprender a discernir, vamos aprender a separar os feijões, vamos se tornar um feijãozão, sabe? Pra gente poder ser feliz e levar a felicidade a todas as pessoas.